Galera, o vídeo de hoje é um jogo novo, chamado Car for Sale, Buidrive Cell, beleza? Achei ele num canal gringo do Slap Train, ele postou e eu achei muito da hora e resolvi trazer pra vocês. Ó, se liga nesse mustangão que tá ali, nossa, muito bonito, mano. Vamos dar um new game e vamos ver. Mano, o jogo promete, viu? Já estamos aqui iniciando e nós temos aqui a nossa loja. Tá meio zoada? Tá! Mas vamos dar uma limpada, tá ligado? Vamos dar uma limpada na nossa loja, deixar bonitinha, tá ligado? Temos um carro velho aqui na porta e, mano, esse jogo promete, é só a primeira parte de uma Play Store. Esse jogo aqui vai virar sério, tenho quase certeza. Ó, vamos tirar aqui. Tirei a parte toda, agora tá mandando a gente fazer uma customização na loja. Vamos customizar ela então. A gente abre aqui, ó, você liga só que coisa bonita, mano. Tá vendendo R$699, mentira. Vamos dar uma customizada. Decoração. É... Eu preciso... Aqui, gente, ó, é a nossa casa. Aqui é onde que a gente vai dormir, tá ligado? Aqui é o nosso escritório. Então eu já vou mudar a placa. Vamos lá. Microsoft... Microsoft Cars, tá ligado? Só que não dá pra botar o Cars. Deixa eu ver se dá pra botar o Cars. Ah, ficou fora. Microsoft Cars. Beleza. Vamos botar de azul e fazer o update de 10 contos. Bacana. O que é que nós temos? R$7.490. A gente tem que ir na vizinhança. Tá mandando a gente ir na vizinhança comprar um carro. Então vamos lá. Vamos fechar aqui, tá ligado? Mano, eu apaixonei com esse jogo. Achei ele muito da hora. Car for Sale Simulator 2023, tá? Vou estar deixando o link pra vocês aí na Steam. Fique à vontade. Você, mano, que sumiu do canal, se inscreve. Vamos lá, então. Tem aqui Newborn... Eu não sei... Mano, meu inglês é muito ruim, tá ligado? Vamos lá. É ali que nós temos que ir. Isso. Cheguei na vizinhança. Estamos na vizinhança. Nossa, o cara tem um Supreira aqui, meu parceiro. Ó. Vai vender, minha querida? Dá ideia? Tá bonito, hein? Tá bonito. Vai vender? Deixa eu ver quanto que ela quer. Deixa eu ver. Ela quer R$83.000, mano. Nós não temos esse dinheiro. Depois a gente volta aí, tá, minha querida? Tamo junto. R$83.000, caramba. Vamos dar uma olhada aqui nos carrinhos mais lero-lero, mano. Deixa eu dar uma olhada na vizinhança aqui. Ó, tem um brutão aqui, ó. Não vai vender barato. Deixa eu ver quanto que é. Só tô querendo saber os valores. Ó, R$8.500. Nós temos quanto ali? Quanto que nós temos? R$7.000. Não tenho dinheiro, mano. Nossa, olha que rodão maneiro. Dava pra fazer um talentinho. Ó, tem um pessoal ali, ó. Achei um outro carro. Ah, esse aqui que eu vou conseguir comprar. Tenho quase certeza. Nossa, a Meca. Você tá doido? Deixa eu ver quanto que ela quer na Meca. R$71.000. Nossa senhora. Depois, viu, meu querido? Um dia eu compro. Vou esperar aqui que o pessoal tá passando. Tem uma vanzinha aqui, mano. Se liga nessa van. É uma perua, né? Quanto você tá querendo essa perua? R$64.000. Caramba, perua véia cara. Eu acho que a gente vai comprar o primeiro carro da gente. Vai ser esse aqui, mano. Se liga. Com quase certeza que vai ser esse aqui. Fazer o quê? Vamos comprar, né? Tá bonito. Tá feio não. Deixa eu ver quanto que tá. Ó, 1938. Vamos dar uma olhada no carro estado. Parar. Ó, tô vendo aqui que a porta tá zoada. A pintura tá queimada. O que mais? Tem uma faixa aqui. Tem uma porta do outro lado que tá zoada também. Mas eu vou comprar. Vou comprar, mano. Vou comprar. Comprei. Compramos o nosso primeiro carro. Tá até com as rodinhas maneiras, mano. Se liga. Ó, anda de combustível. Carrepar. Tá. Vamos aqui. Vamos entrar dentro dele. Tá mandando, mostrando ali pra gente o indicador. Vamos ligar. Vem até com o radiozinho da pai, né, rapaziada? Só vou mandar um sonzeira. Ó. Tá bom. Acendeu a luz de injeção ali. É isso mesmo? Ou não? Vambora. Vamos sair fora. Tá rebaixadinho, mano. Ó. Vamos levar lá pra arrumar, mano. Pra comprar, pra vender. Vou passar na frente desses caras aqui. Tá com meio tanque, rapaziada. De combustível. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos levar lá pra casa. Ó. Tá pegando seus 70. Vixe, mano. Não fica reto na pista, não. Tem que reparar a suspensão também. Vou fazer uma ultrapassagem. Ultrapassagem miliculosa. Ó o gorfeiro ali na minha frente. Bora, meu filho. Tô com pressa. A buzina desse bicho não tá funcionando, não. Ah, funcionou agora. Meia zoada, mas tá funcionando. Vou colocar gasolina, não, rapaziada. Bem que podia parar no posto aí pra ver o que mais tinha no posto. Ah, tem parada de lavagem ali, mano. No posto de gasolina. Maneiro. Aqui, ó. Aqui é a nossa concessionária. Tá feinha ainda, né, mano? Tá meio zoada a concessionária de carros usados. E do outro lado, da rua, é a nossa parte de reparação. Pessoal, oficina da galera aqui, tá ligado? Então, ó só. Se a gente vir aqui pra reparar... Deixa eu ver se tem alguém reparando, não. Não tem ninguém reparando nada, não. Vou parar nesse aqui. Ô, doido. Quanto que tá pra reparar esse carro aí? R$200,00 as portas. Beleza. Já fiz o serviço de reparação. Reparando. Ele tá reparando ainda. Ah, ele vai reparar agora. Vamos esperar ele reparar, meu parceiro. Martelinho de ouro. Ó, você vê? Martelinho de ouro não sai faísca, não, né? Vamos lá. Vamos acabar. Vamos esperar a reparação. Tá, boa reparação. Valeu, viu, Josefina. Esse aqui é o Josefina. Aquele ali é o Tião. Tião e o Josefina, tá ligado? Josefina que mexeu aqui. A porta já tá bacana. Eu acho que a gente já vai conseguir montar. A gente já vai conseguir colocar um pouco mais de coisa nele aí, tá ligado? Aqui é a oficina de pintura. Eu não sei que é que nome que eu posso dar pra esse Tião aqui. O Tião da Pintura. Então, o Tião da Pintura, o Tião da Oficina e o Tião da Tunagem. Cheguei no Tião aqui, tá ligado? Se liga só. Ah, isso aqui é pra deixar meio metalizado. Ó, rapaz. Se liga. Ó. Vou pintar não, mano. Vou pintar não. Vou pintar não. Queria pintar, mas não vou pintar não. Bora. Vou sem... Ó, ficou. Ficou pintado. Eu gastei milão pra pintar o carro. E aqui, mano, é parte de tunagem, tá ligado? Deixa eu desligar o carro, porque eu tô fazendo essas paradas, tudo. Ó, Racing Kit. Eu botei um Racing Kit. Ele só ficou maior aqui pra mim, eu acho. Tá? Drift Kit. Turbo. Vou botar um Nois. Ó. Suspensão. Já tá jogado pro chão. Dá pra gente mexer até na cor do farol, rapaziada. Botar um Xenon. Tá ligado? Beleza. Dá pra gente mudar as placas. Dá pra gente mudar de roda. Ó. Mas não vou... Vou mudar de roda não. Vou mudar de roda não. Vou deixar a roda quitar. Beleza. Coloquei, mano, um kitzão no carro. Vamos testar, né? Ó lá, tem nitro agora, filho do bicho. Ó o ronco. Botei nitro e turbo, não foi? Aí. Já tá valendo uma nota, hein? Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Ó. Bonito. Uh. Ah, mano. Isso aqui vai ser pros carinha que quer comprar seu primeiro carro. O menino acabou de fazer 18 anos. Tá vendo? Aí. Quer um carangão top? É, tá aqui, parceiro. E ele tá na mão, porque tá com kit racing. O cara pode trocar a maior ideia, pô. Aí. Cromadão, pá. Tá maneiro, filho. Já tô colando o ponteiro, ó. Uh. E vou, e eu vou sem gasolina mesmo. Vou levar o carro sem gasolina. Beleza, mano. Parei aqui, bonitão. Peraí, deixa eu desligar, né? Bacana. Vamos começar a vender esse carro agora, né? Vamos dar uma olhada. Seguinte. Já vou enunciar ele aqui, né? Já vou enunciar no LX. Isso. Tá falando pra gente adicionar foto. Só que como eu não tenho foto dele nenhum ainda, porque pra gente pegar a foto, a gente precisa fazer isso daqui, ó. A gente precisa desbloquear o tablet, tá ligado? E eu não tenho ele ainda desbloqueado, porque a gente desbloqueia aqui. Tá vendo? Eu não tenho pontos nenhum de skill ainda. Então, vamos vender sem foto mesmo. Se o cara quiser vir e ver. Eu gastei nele R$ 1.450 e tá R$ 1.930 e pouco. Vou vender pro 5. Acho que vende, hein? 5. Vamos lá. Vamos ver. 5 já tá bom, mano. Já, tá doido? Só esperar a freguesia vincar agora. Olha lá. Já botei plaquinha de ventre e tudo no carro. Vambora. Ó, tá chegando a rapaziada. E aí? Nó, mano, esse carro é perfeito pra você, mano. Se quiser dar um rolê, deixa eu ver quanto que ele tá querendo. 5 mil. É. Olha, ele já tá querendo o preço. Eu acho que eu podia ter vendido mais caro. Dei mole. Dei mole. Vendi. Aí. E agora tá de noite, né? Tá na hora de dormir. Como eu não tenho carro, a gente vai ter que pegar um busão, mano. Vou pegar um busão com o meu contêiner velho lá, tá ligado? Chegamos aqui no nosso contêiner, velho. Vamos dormir. Beleza. Mexemos no nosso cordão aqui. Tem nem café da manhã. E vamos trabalhar. O que que eu vou fazer? Já vou lá tentar comprar um outro carro, tá ligado? Vou... Ó, tem um lugar aqui, ó. Carmarket. Vamos dar uma olhada nesse Carmarket. Ah, é um feirão de carro, mano. Que doideira. O pessoal vende coxinha. Tem uma rapaziada trampando aí, ó. Olha que coisinha feia. Nossa, tem um cara vendendo um diabo aqui, mano. Deixa eu ver quanto que tá valendo. Só pra saber. Tá ligado? R$ 562 mil, velho. Meio milhão, mano. Tem um Mustangueira aqui, ó. Tem Audi, ó. Que isso? Tem um Escortinho aqui, ó. Você liga os Escortinhos que rodam. Os Escortinhos, cara. Mano, tem uns caras chorar. É o boy aqui, velho. Ó. Esse aqui é um Fiatzinho, ó. Tem muito tempo que eu não vi de Forte Fox. Deixa eu ver quanto que esse cara quer nos Forte Fox aqui. Forte Fox, eu acho que tá pra mim. R$ 9.500. Não, tá caro. É, mano. Doideira aqui a parada. Leilão dos carros aí, ó. Pessoal no leilão. Que doideira, mano. Maneiro, maneiro. Só que eu não vou ficar aqui, não. Aqui não é carro pra mim, não. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada se eu acho com o pessoal dos vizinhos, mano. Acho que o pessoal dos vizinhos é mais interessante. E você pega os caras separados, tá ligado? O Citroën ali. Deixa eu ver se o Citroën é desse, mano. O Citroën vende, não vende, mano? Você que é doido de concessionária tá vendo esse vídeo. O Citroën vende, não vende? Vamos ver quanto que essa moeda tá querendo. Ela tá com a cara bonita, não, mano. Ela tá meio chique, veio com raiva. R$ 6.400. Deixa eu ver como é que tá o estado do carro. Tá feio, não. Tá com umas rodas meio zoadas. R$ 6.400, tá? Daqui a pouco eu volto aí. Deixa eu dar uma olhada nisso. Isso aqui é o quê? É um Civic? Era pra... Não. É um Fiat Punta. Aquele pontinho antigo que não foi feito aqui, eu acho. Tenho quase certeza. Deixa eu ver quanto que essa moeda tá querendo esse Fiat. R$ 1.900 e pouco. Então, vou comprar, vai. R$ 1.900. A gente ia dar uma reparada nele. Na lataria. E deixa arder. Aí. Tá feio. Bonito, não. Nossa Senhora. Rapaz, pensa um carro que tá andando. Que carro espertinho, mano. Aqui é seta, tá? Eita, ele tá todo pros lados, mano. O que que é isso aqui? Viagem é essa aqui? É um cemitério. Tem um túmulo ali. Eita. Bati o carro, mano. O carro dá dano se bater. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Vai bater. Não sei o que que é isso aqui, não, mano. Mas tem cara de ser alguma coisa. Você pegar carro velho, carro no ferro velho. Algumas coisas assim. Vamos entrar dentro do carro. Tem gasolina? Não vou colocar gasolina, não. Nossa, mano. Esse carro não tem freio, não, velho. Vamos dar uma reparada ali. Que eu bati nele, né, mano? Bati ele. Vou chamar o Tião aqui. Tião. Nossa senhora. 600 e pouco pra reparar tudo. Vamos esperar o Tião reparar. Beleza, mano. O Tião reparou. O carro agora tá mais bonitinho. E vamos entrar nele. O que que eu vou fazer? Vou dar mais uma rebaixadinha. Ai. Quais que eu bati, velho? Vou dar mais uma rebaixadinha. A cor dele tá bonitinha. A cor dele tá bonitinha. Será que se eu levar ele no lava jato, eu ganho mais alguma coisa a mais? Vamos ver, mano. Deixa eu ver o que que dá pra gente colocar. Ó, gente. Consegue colocar uma ABS. Atenção. Aquela jogada pro chão. Isso. As rodinhas. Vou botar a roda, não. Vai ser a roda que tava. Beleza. Vai ser a roda que tava, mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Pra aumentar o preço dele, a gente vai lá no lava jato ver se ele vai ficar legal. Aí. Colocamos a ABS no carro, mano. Pô. Tem um ferro velho aqui atrás. Antes de eu ir lá no lava jato, deixa eu ver o que que tem nesse ferro velho. E aí, doido? Eu have metal. Ah, eu preciso do martelo pra garimpar aqui. Entendi. Eu preciso do martelo. Então, eu não tenho martelo ainda. Depois a gente vai garimpar lá. Chegamos no posto de gasolina. Podia abastecer. Tem um cara aqui, mano. Querendo esmola. Depois, viu, meu parceiro? Depois a gente quer dar esmola pra você. Pera aí. Vamos parar o carro aqui pra dar uma lavada, né, mano? Passar um pretinho. Que esse carro aqui precisa ser vendido. Pera aí que eu não desliguei o carro, não. Vai gastar gasolina. Dá uma lavada pra nós aí, chefe? Um coitão. Aí, ó. Pra lavar. Nossa senhora. Beleza, mano. Carrinho lavado. Vamos ver se o trem passou pelo menos um pretinho. Não, ele tá lavadinho mesmo. Beleza. Eu acho que a gente vai ganhar um dinheiro bom nesse carro aqui, mano. Só acho. Vou aí pra não sujar. A placa do Texas tá feia, né, mano? E eu não vou abastecer, não. Eita. Quase que o cara bate em mim, mano. Nossa, minha residência tá toda cheia de lixo, mano. Como assim? Cheio de lixo, velho. Vou colocar aqui pra manter a boa aparência, né? Bacana. Já tamo com o nosso carrinho novo. Vamos ver aqui como é que vai ficar. E a Tepanta? Eu gastei R$12,900. Vou vender por R$6,00. Será que esse aqui eu consigo vender por R$6,00? Deixa arder. Vou vender por R$6,00. Oh, eu deixei bonito, velho. Aí, a venda. Agora é só esperar os compradores. Mano, até agora não veio ninguém, velho. Eu deixei o carrinho tão bonitinho, mano. Vou ter que baixar o preço. Eu vou baixar o preço? Ou eu vou esperar o pessoal chegar? Tá vindo ninguém, não, mano. Vou baixar o preço um pouquinho. Foi muito grande. Aí. Cinco, vai. Cinco, mano. É possível? Ó, chegou alguém. Eu já tava pensando em ir lá naquele marketplace lá, mano. Naquela... Naquele fera... Naquela feira de carros. Deixa eu ver quanto que ele tá querendo me dar. Tá doido, mano? Você tá querendo me dar R$2,700? Não. Donde céu? Vou vender, não. Ó, irmão Gêmeo, seu chegou aí, ó. Deixa eu ver. A BES instalada. R$5,000, é. R$2,800, não. Tá doido? Eu gastei muito dinheiro nesse carro, mano. Pra tomar outro vídeo, ó. Eita. Tem uma mole. Com cinco, o pessoal chegou, mano. E aí, velho? Vai querer comprar? Tá dando uma volta pra ver como é que o carro tá. Aí, deu uma volta. E aí? Vai levar? R$2,800, poxa. Não. Vou vender, não. Vou vender, não. Vou falar um bagulho pra você, mano. Eu acho que eu vou deixar esse carro do jeito que tá aí. Vou vender, não. Tá ligado? É... Eu gaste... Dá R$2,900 o que eu gastei nele, mano. É um ano de 2009. Tá maluco, mano. Esse povo tá com caquinha na cabeça. Eu vou deixar ele aí pra vender. E vou lá no... No Carplace. Pra ver se eu acho algum carro lá. No valor que eu tenho aqui. Vamos lá. Ah, acabou a feira. Ficou de noite. Eu cheguei. A feira acabou. Tacana, mano. Bora pra casa. Beleza. Já acordei. Vamos lá, pô. Pau. 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 Trabalho. Ó, tem alguém me querendo olhar. Mano, eu deixei a porta aberta, velho. Deixa eu ver quanto você tá querendo pagar, meu parceiro. R$2,700, mano. Tá de sacanagem. Vou tomar prejuízo, velho. Vou vender, não. Vou tomar prejuízo. Vou deixar esse carro aí. Tô ante o céu. Vou vender, não. Vou tomar prejuízo aí. Eu não vou vender, não. Carrinho. Fisco o maior amor do mundo, mano. Ó, vamos ver se é esse cara que vai comprar. Não, meu parceiro. Compra aí, mano. Não pode falar assim, não, né, velho. E aí, doido? Ela tá dando uma nozeada. Ela tá bonitinha, velho. Colecionador, é, velho. Fala é assim, né? Pra vender mais rápido. Fala um colecionador, velho. 2,800, mano. O povo só quer dar 2,800, mano. Não tem poder de barganha. Vou vender, não. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Tamo junto. Vou vender, não, parceiro. 2,800. Vou vender, não. Vou vender, não. Deixa eu ver você, minha querida. Você tá querendo comprar um carro maneiro pra tu? 2,600. Você tá querendo me roubar? Tá embora, vocês doidos aqui, rapaz? A senhorinha. A senhora mesmo. Ó, carro certinho, do jeito. Só tá meio atrapalhada das pernas. Vai tá suave. Vamos ver. Zero dano. É, isso aí. Nossa, minha querida. Você tá meio que... Você tá querendo passar a perna em mim. Não vou vender, não. É, rapaziada. Vou continuar com esse carro aí, mano. 2,600. Também não. 2,824. Eu vou vender pra esse cara. Vai. Ó, eu não vendi, não. Eu fiquei tão acostumado. Eu vou deixar esse carro pra mim, passear aí, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Não sei o que eu vou arrumar, não. Mas, enfim, calhou. E nós gastou 2,900, pô. Podia ter gastado desse carro, não. Dei mole. Mas tá valendo. Deixa aí um joinha, mano. Se inscreve. É nóis.